Olá pessoal, eu sou o João Gabriel Carvalho, sou médico veterinário do Grupo Matsuda e hoje eu vim aqui dar 5 dicas de como você conseguir produzir o famoso bezerro do cedo. A primeira dica começa com a boa formação dessa fêmea. Então essa vaca que está em reprodução, ela deve ter sido bem nutrida desde cedo, desde a gestação dela, dentro da mãe dela, assim como na fase de bezerro, de recria e na fase de novilha. Então a boa formação dessa matriz é de extrema importância para você conseguir fêmeas mais férteis. A segunda dica é você ter volumoso no período seco do ano, porque essas vacas não podem perder score corporal durante essa fase de seca, para que quando volte a chover, quando volte a ter pastagens verdes, você consiga ter uma vaca no bom score corporal para se reproduzir mais rapidamente e de uma maneira mais eficiente. Em associação com essa pastagem seca, nós precisamos também trabalhar com proteinados para esses animais, porque assim, em associação com uma pastagem com baixa proteína, você vai complementar o que essa vaca necessita na dieta dela, em proteína, energia e também em minerais para reprodução, para conseguir ter uma vaca ganhando peso, para conseguir ter essa vaca num bom score corporal para a estação de monta. A quarta dica é você fornecer microminerais suficientes para que você consiga suprir as exigências reprodutivas desse animal. Muitas vezes essa vaca, no período seco, ela vai estar finalizando a gestação dela, vai começar a produzir leite para o bezerro que nascer e colosso, e isso tem uma demanda alta de microminerais, como selênio, zinco, cobre e manganês, que são de extrema importância para a parte reprodutiva também. Então, o seu proteinado deve conter elevadas fontes de microminerais para atender a exigência dessa vaca. E o início da estação de monta, tenha ela definida na sua propriedade ou naturalmente pelos animais, deve ocorrer logo no início das chuvas, no início das águas, para que assim esse bezerro seja gerado dentro do útero da vaca, na maior parte do tempo, no período de chuvas, com uma pastagem de melhor qualidade, com mais nutrientes, e apenas no final da gestação ele vai pegar a seca, onde ele vai nascer e vai ter um teor menor de infecções que podem acometer esse animal quando ele nascer também. Então, associando uma boa gestação durante o período das chuvas e o nascimento no período seco do ano, você consegue garantir que esse bezerro vai se desenvolver de uma maneira eficiente. Essas foram as cinco dicas de como produzir um bezerro do cedo. Muito obrigado! 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 Obrigado!